Eu continuo aqui na Lua Morena, esse dia importante pra casa Recebendo a grande visita de Jean Giovanni, 33 anos de carreira de história Teve aquele percalçozinho, um pra lá, outro pra cá, mas agora ficou tudo bem Até porque o público de vocês quer ver vocês juntinhos cantando esses modão aí que vocês cantam pra encantar a galera do Brasil Cuiabá é uma região que a gente gosta muito, pelo calor, mas mais pelo calor humano de vocês É uma região muito bonita, tanto pra se fazer show, mas também pra se visitar Eu estive aqui fazendo uma matéria muito especial de pesca, foi muito bom O Giovanni, infelizmente, não pôde vir, né? Mas perdeu, foi muito bom Vamos fazer uma outra, com certeza, que vai ser muito bom Aqui é bom de pescaria, hein, Giovanni? Você gosta de pescar o quê? Ah, na verdade, os peixes que eu pego é um bom pescador? É tudo acima de 37, 38 quilos, o olho é desse tamanho, gente, ó Não, na verdade, a pesca esportiva faz parte também E o estado inteiro aqui do Mato Grosso também recebeu sempre o Jean Giovanni com muito carinho E dessa vez não foi diferente aqui no Lua Morena A gente tá muito feliz de poder estar aqui com vocês Tá cheio de gente lá Daqui a pouquinho a gente tá com todo mundo Eu, Jean Giovanni, quero saber dos 6x2 aqui Meu programa tem 20 anos É o seguinte, o que vocês tiraram de lição desse tempo que ficou afastado um do outro? Ah, na verdade, a gente percebeu que primeiro O pessoal tava com muita saudade E a gente também com muita saudade um do outro também E percebeu que, na verdade, quando Deus escreve uma história Aquela história tem que ser daquele jeito Então, tamo aqui, ó, comemorando mais um ano de carreira E a lição que a gente tira é que um faz muita falta pro outro Qual que é a sua mensagem a respeito desse? Olha, da mesma forma, eu acho que a gente fez algumas coisas isoladamente Mas com certeza, juntos, nós somos bem melhores E eu, com essa primeira voz aqui, não tenho igual Acho que é um dos melhores do Brasil, com certeza E além de sermos parceiros, somos irmãos E a gente se gosta muito E o projeto Jean Giovanni é muito bom, juntos É isso aí, o pessoal quer vocês juntinhos E vocês juntinhos estão Fazer sucesso é difícil Manter o sucesso por 33 anos E alguns que tão aí na roda gigante da vida Arrotando, que tão fazendo sucesso Pode ter certeza A roda é assim, ela vai lá em cima Vem no meio e vem embaixo E alguns de vocês aí que tão arrotando sucesso hoje Não atendo imprensa e tudo mais Uma hora vocês vão entrar lá embaixo E vocês vão vir atrás de nós novamente Jean Giovanni, aqui sim é sucesso Há 33 anos pra você Nothing more for you